Como é que é, pessoal? Tá começando mais um vlog dos canais que adores, então roda a vinheta. Ya, men, desejar boas entradas ou não? Man, eu acho que não vou desejar boas entradas pra vocês, porque é assim. Se a pessoa conseguiu transitar de 2016 pra 2017, por que a pessoa deseja de boas entradas? Então não vou dar boas entradas. Outra cena também é que eles podem dizer, ah, energias positivas, aaaaaaah! Jo, energia está cara. E se eu desejar energias positivas, eu vou me sentir que estou a perder. Então, eu não vou desejar. Energias positivas sempre serão pra mim. Mas eu não vou desejar energias negativas, porque, pá, a tua vida já tá uma merda. Então, de energias negativas, você vai morrer. Então, o que eu vou desejar é bom trabalho. Se você também não vai trabalhar, então eu vou usar pra ti, bom trabalho. Mas Deus será sobre insudos. E Aldir é puta. Desde o ano passado, quando começamos a gravar nossos vídeos. Eu que bem, eu era o Mundial. Principalmente eu recebi alguma escrita, tipo, eu digo, por que você insulta a Maning? Não sei o que eu quero. Eu digo, eu acho que isso é uma insultofobia, uma coisa assim. Você tá com o teu bralha, né? Vocês já decidiram fazer uma bolada. Eu gastei mamar 10 paus, eu gastei bolada 10 paus. Qual é o insulto que você diz? Insultaram? Eu, pá. Tigo, madafago, bicho. Calma, calma lá. Eu não sei se você já reparou, mas geralmente pessoas que não gostam de ouvir insultos são pessoas malinhas chatas. Como é que você vai expressar alguma coisa sem insultar? Mas normalmente é um suca, um porcaria, foda, algo de gênero. Você tá com o teu amigo? É, pá, é, você tá com o teu, então, bater um papo e, sei lá, você consegue acertar uma bolada. Como é que você vai se expressar para o teu amigo? E como é que é, Bruna, pô? Eu tô, irmão, infeliz, qual é a cena, pá? Ah, não, hoje eu acertei um grande negócio. Consegui vender duas casas e... Foi muito positivo, foi muito horrível. Foi muito, é, pá, abrichou minha alma. Como um ser humano, ético. Vai tá fudendo esse gajo, não acertou nada, men. Porque geralmente é um braço, quando você tá com uma bolada, o gajo chega assim, meu irmão. Brada. Eu, bicho, vou pagar a puta todo o nigga, mano. Vai, vamos se a fuder, eu sou o fudido. Tá pra aquela casa podre? Vendi aquele gajo. Por exemplo, Ya, você descobre que teu brada tá com medo, tipo, pegou tua pita. Qual é o insulto que você dá para o gajo? Eu sei que você vai lhe bater, mas eu gostaria de saber qual é o insulto que você diz para o gajo. Bem, bater, não posso bater, mas o insulto, meu brada, Sempre que eu... Ih, o insulto é só de mandar um madafaga para o gajo. Você tem um amigo indígena que nunca assistiu seu valor na vida. E você quer dizer, você quer indigar o gajo para ele assistir no cinema. Você vai dizer como? Toma, passou um filme fantástico no cinema. Um filme maravilhoso, com efeitos especiais de Hollywood. Chama-se civil ou o que era civil. Até você pode dizer até que era civil, porque civil ou não é foda. Agora, pra dizer bem, nesse filme, ó, esse filme só pode ser de evangélico, de Moisés, Andar a abrir, 10 mandamentos, joga aí, tá fazendo 10 mandamentos. Deus. Moisés. Deus. Moisés. Deus. Epa, chega, pá. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas você me brilhou, mano. Ele é esse mar todo. E como é que eu vou passar com esse pessoal aqui? Moisés. Cadê o seu cajado? Cajado. Tá aqui o cajado. Moisés. Cala a boca, Moisés. Sim, sim, aqui está o cajado. Cadê o seu tabuleiro? Tá aqui, tá aqui o tabuleiro, senhor. Moisés. Moisés. Você quer passar com o seu povo? Sim, 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 senhor. Estenda o cajado por cima do mar. Como é que eu faço? E você verá o que vai acontecer. É assim que as pessoas enormais falam. E agora eu coloco com uma pessoa. Eu digo, vai tá foda com o chão. Vai tá foda com o chão. Vai tá foda com o chão. E aqui? Na verdade, eu... Eu não costumo insultar. Eu sou zango comigo mesmo, mas não costumo insultar. É tipo, rola, você zanga se consigo mesmo. Tipo... Não, sério. Você é um religioso, bro. Não, é que eu sou religioso, então... Mas agora é o pensamento, gente. É o pensamento. Tá bom, então dá lá um pensamento aí. É... Filósofo. É mesmo tipo merda. Acho que todo mundo insulta. Só que há uma pequena diferença é que eu... Você me vê, eu é insultar. Enquanto... Se você não grava vídeo, é lógico que ninguém vai te ver, mano. Eu digo, quer andar na água? Não, Jesus. Nada. Não, Jesus. É, mano. Quer andar na água, senhora? Pois é. É na ruta, mano. Os gays. Eu acho que os gays são imunes a insultos. Eu acho que não é possível você insultar um gays. O que você vai dizer para um gays? Vai tomar no cu. Ah, que destino é isso. Claro que ninguém vai dizer isso. O que é que eu quero levar no cu? Ultimamente, né, a maioria das pessoas... O insulto mais básico que todo mundo usa, a maioria dos jovens, né... Ah, tu não presta. Isso são fatos da pessoa. Se a pessoa é de burro, não lhe despoja. A pessoa não presta, mesmo. Não precisa dizer não presta. A pessoa sabe que não presta. Mas o que é que tu dizes para mim no coração? Tipo, porra. Aqueles tu insultos aqui. Ah, normalmente eu digo para esse gays, considero-me merda mesmo. Você vai dizer o que é para um gay? Você é gay, Edio. Já agora. Chamar um gay de gay não é gay. Você se sente insultado quando eu te chamo de hétero? Não, então gay é gay, mano. Então, Edio, acho que... Os gays que estão imunes a insultos, são os gays. Então, pessoal, como vocês puderam ver, todo mundo vai para o inferno. Porque é para todo mundo que insultou. Então, eu gostaria de saber de vocês que nos assistem, vocês nossos queridos inscritos. Vocês querem para eu, ou sei lá, outro colega que está aqui nesse canal, para parar de insultar ou não. E, não sei se eles se lembram, naquele vídeo, o vlog passado, que eu falei sobre os exames, eu pedi para vocês colocarem, deixaram os 50 likes. Mas, agora, eu quero agradecer a todas as pessoas que colocaram likes. Olha, uma vez que eu vi, nós tínhamos alcançado 26 likes, eu acho. E aí, isso aí foi uma ninguém positivo. Mas, eu pedi 50, mano. Então, isso aí tudo está nas vossas mãos. Porque o vlog exatamente não está na nossa agenda. Nós temos outras cenas a fazer aqui. Então, se vocês querem mais vlogs, tem que deixar likes. Então, eu vou fazer... Eu quero elevar a faxia, mas é para melhor não exagerar, né? Senão, vocês vão me insultar. Então, eu vou pedir, é pá, vou pedir de novo 50 likes. Se vocês derem 50 likes, vamos fazer um outro vlog com esse formato. Até não, com um formato melhor que esse e daquele vlog passado. Porque a noite é bom para vocês. Então, é cena pessoal, se inscreva no canal. Partilhe em todas as suas redes sociais. Se não tem redes sociais, cria. Se não tem conta no YouTube, civiliza. Cria essa merda aí, pá. Sou filha da puta. Caralhos. Estão a mostrar o aguco. Com a aguco. Estou te insultar agora. Se você não parar de insultar, não deixar like, não fazer nada. Eu vou te insultar, sou filha da mãe. Como é que você assiste vídeo? Não se inscreve no canal. Você é de onde, pá? Não sabe, não tem internet. Então, se inscreva no canal, pá. Não siga na rede social. E para quem quer sonar YouTube, eu vou seguir o canal 1920.pb. É um canal que tem visão para os YouTube moçambicanos aí. Então, é isso aí pessoal. Nos vemos no próximo vlog. Tchau.